Singularidades de uma rapariga loura, de Ansa de Queiroz, narrado por Vítor Carvalho. Começou por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Devo contar que conhecia este homem numa estalagem do Minho, era alto e grosso. Tinha uma calva larga, luzidia e lisa, com repas brancas que se lhe erriçavam em redor. E os seus olhos pretos, com a pele em roda engelhada e amarelada, e olheiras papudas, tinham uma singular clareza e retidão, por trás dos seus óculos redondos com aros de tartaruga. Tinha a barba rapada, o queixo saliente e resoluto. Trazia uma gravata de cetim negro apertada por trás, com uma fivela, um casaco comprido, cor de pinhão, com as mangas estreitas e injustas e canhões de veludinho. E pela longa abertura do seu colete de seda, onde reluzia um grilhão antigo, saíam as pregas molos de uma camisa bordada. Era isto em setembro. Já as noites vinham mais cedo, com uma friagem fina e seca e uma escuridão aparatosa. Eu tinha descido da diligência, fatigado, esfomeado, diretando-o num cobrejão de listas escarlatos. Vinha de atravessar a serra e os seus aspectos pardos e desertos. Eram oito horas da noite. Os céus estavam pesados e sujos. E, ou fosse um certo adormecimento cerebral, produzido pelo rolar monótono da diligência, ou fosse a debilidade nervosa da fadiga, ou a influência da paisagem escarpada e árida, sob o côncavo silêncio noturno, ou a pressão da eletricidade que enchia as alturas, o facto é que eu, que sou naturalmente positivo e realista, tinha vindo tiranizado pela imaginação e pelas quimeras. Existe, no fundo de cada um de nós, é certo, tão friamente educados que sejamos, um resto de misticismo. E basta às vezes uma paisagem soturna, o velho muro de um cemitério, um ermo ascético, as emolientes brancuras de um luar, para que esse fundo místico suba, se alargue como um novoeiro, encha a alma, a sensação e a ideia. E fica assim o mais matemático ou o mais crítico, tão triste, tão visionário, tão idealista como um velho monge poeta. A mim, o que me lançara na quimera e no sonho foi o aspecto do mosteiro de rastelo, que eu tinha visto, à claridade suave e outonal da tarde, na sua doce colina. Então, enquanto anoitecia, a diligência rolava continuamente ao trote esgalgado dos seus magros cavalos brancos, e o cocheiro, com o capuz do gabão enterrado na cabeça, ruminava o seu cachimbo. Eu pus-me, elegiacamente, ridiculamente, a considerar a esterilidade da vida, e desejava ser um monge, estar num convento, tranquilo, entre arvoredos ou na murmurosa concavidade de um val, e enquanto a água da cerca canta sonoramente nas bacias de pedra, ler a imitação e ouvindo os roxinóis nos loureirais ter saudades do céu. Não se pode ser mais estúpido. Mas eu estava assim, e atribuo a esta disposição visionária a falta de espírito, a sensação, que me fez a história daquele homem dos canhões de veludilho. A minha curiosidade começou à ceia, quando eu desfazia o peito de uma galinha afogada em arroz branco, com fatias escarladas de paio, e a criada, uma gorda e cheia de sardas, fazia esplomar o vinho verde no copo, fazendo-o cair de alto de uma caneca vidrada. O homem estava de fronte de mim, comendo tranquilamente a sua geleia. Perguntei-lhe com a boca cheia, o meu guardanapo de linho de Guimarães suspenso nos dedos, se ele era de Vila Real. — Vivo lá há muitos anos, disse-me ele. — Terra de mulheres bonitas, segundo-me consta, disse-lhe. O homem calou-se. — Hã? Tornei. O homem contraiu-se num silêncio saliente. Até aí estiver alegre, rindo dilatadamente, loucoás e cheio de bonomia, mas então imobilizou o seu sorriso fino. Compreendi que tinha tocado a carne viva de uma lembrança. Havia de certo, no destino daquele velho, uma mulher. Aí estava o seu melodrama ou a sua farsa, porque, inconscientemente, estabeleci-me na ideia de que o facto, o caso daquele homem, deverá ser grotesco e exalar escárnio. De sorte que lhe disse. A mim tem-me afirmado que as mulheres de Vila Real são as mais bonitas do Norte. Para os olhos pretos guimarães, para corpos santaleixos, para tranças os arcos, é lá que se vêem os cabelos claros cor de trigo. O homem estava calado, comendo com os olhos baixos. Para cinturas finas, viana. Para boas peles, amarante. E para isto tudo, Vila Real. Eu tenho um amigo que veio casar a Vila Real. Talvez conheça. O Peixoto. Um alto de barba loura, bacharel. O Peixoto, sim, disse-me ele, olhando gravemente para mim. Veio casar a Vila Real, como antigamente se ia casar a Andaluzia, questão de arranjar a fina flor da perfeição. À sua saúde. Eu, evidentemente, constrangi-o, porque se ergueu, foi à janela com um passo pesado, e reparei então nos seus grossos sapatos de casimira, com a sola forte e atilhos de coiro. E saiu. Quando pedi o meu castiçal, a criada trouxe-me um candeiro de latão lustroso e antigo, e disse, o senhor está com outro. É no número 3. Nas estalagens do Minho, às vezes, cada quarto é um dormitório impertinente. Vá, disse-lhe. O número 3 era no fundo do corredor. Às portas dos lados, os hóspedes tinham posto o seu calçado para engraxar. Estavam umas grossas botas de montar, enlameadas com as poras de correia, os sapatos brancos de um caçador, botas de proprietário, de altos canos vermelhos, as botas de um padre, altas, com a sua borla de retrós, os botinhos campados de bezerro de um estudante, e, a uma das portas, o número 15, havia umas botinas de mulher, de durac, pequeninas e finas, e ao lado, as pequeninas botas de uma criança, todas coçadas e batidas, e os seus canos de pelicamor caíam-lhe para os lados com os atacadores desatados. Todos dormiam. De fronte do número 3 estavam os sapatos de casimira com atilhos, e quando abri a porta, vi o homem dos canhões de veludilho, que amarrava na cabeça um lenço de seda. Estava com uma jaqueta curta de ramagem, uma meia de lã, grossa e alta, e os pés metidos num chinelo de ourelo. O senhor não repare, disse ele. Há vontade. E, para estabelecer a intimidade, tirei o casaco. Não direi os motivos porque ele, daí a pouco, já deitado, me disse a sua história. Há um provérbio eslavo da Galícia que diz que não contas à tua mulher, que não contas ao teu amigo, conta-lhe um estranho na estolagem. Mas ele teve raivas inesperadas e dominantes para a sua larga e sentida confidência. Foi a respeito do meu amigo, do Peixoto, que foi a casar a Vila Real. Vi-o chorar, aquele velho de quase 60 anos. Talvez a história seja julgada trivial. A mim, que nessa noite estava nervoso e sensível, pareceu-me terrível, mas conto-a apenas como um acidente singular da vida amorosa. Começou, pois, por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Perguntei-lhe, então, se era de uma família que eu conhecera que tinha o apelido de Macário. E como ele me respondeu que era primo desses, eu tive logo do seu caráter uma ideia simpática, porque os Macários eram uma antiga família, quase uma dinastia de comerciantes, que mantinham com uma severidade religiosa a sua velha tradição de honra e de escrúpulo. Macário disse-me que nesse tempo, em 1823 ou 33, na sua mocidade, seu tio Francisco tinha em Lisboa um armazém de panos e ele era um dos caixeiros. Depois o tio compenetrara-se de certos instintos inteligentes e do talento prático e aritmético de Macário e deu-lhe a escrituração. Macário tornou-se o seu guarda-livros. Disse-me ele que, sendo naturalmente linfático e mesmo tímido, a sua vida tinha nesse tempo uma grande concentração. Um trabalho escrupuloso e fiel, algumas raras merendas no campo, um apuro saliente de fato e de roupas brancas, era todo o interesse da sua vida. A existência nesse tempo era caseira e apertada. Uma grande simplicidade social aclarava os costumes. Os espíritos eram mais ingênuos, os sentimentos menos complicados. Jantar alagramente numa horta debaixo das parreiras, vendo correr a água das regas, chorar com os melodramas que arrugiam entre os bastidores do salitre, alumiados a cera, eram contentamentos que bastavam à burguesia cautelosa. Além disso, os tempos eram confusos e revolucionários e nada torna o homem recolhido, aconchegado à lareira, simples e facilmente feliz, como a guerra. É a paz que, dando os vagares da imaginação, causa as impaciências do desejo. Macário, aos 22 anos, ainda não tinha, como lhe dizia uma velha tia que fora querida do desembargador Curvo Semedo, da Arcádia, sentido de Vênus. Mas, por esse tempo, veio morar para de fronte do armazém dos Macários, para um terceiro andar, uma mulher de 40 anos, vestida de luto, uma pele branca e baça, o busto bem feito e redondo e um aspecto desejável. Macário tinha a sua carteira no primeiro andar, por cima do armazém, ao pé de uma varanda, e dali viu uma manhã aquela mulher com o cabelo preto, solto e anelado, um chambre branco e braços nus, chegar-se a uma pequena janela de peitoril a sacudir um vestido. Macário afirmou-se, e sem mais intenção, dizia mentalmente que aquela mulher, aos 20 anos, devia ter sido uma pessoa cativante e cheia de domínio, porque os seus cabelos violentos e ásperos, o sobrolho espesso, o lábio forte, o perfil aquilino e firme, revelavam um temperamento ativo e imaginações apaixonadas. No entanto, continuou serenamente alinhando as suas cifras, mas à noite estava sentado fumando à janela do seu quarto, que abria sobre o pátio, era em julho e a atmosfera estava elétrica e morosa, a Rebeca de um vizinho gemeu uma chácara mourisca, que então sensibilizava, e era de um melodrama. O quarto estava numa penumbra doce e cheia de mistério. E Macário, que estava em chinelas, começou a lembrar-se daqueles cabelos negros e fortes, e daqueles braços que tinham a cor dos mármores pálidos. Espreguiçou-se, rolou mórbidamente a cabeça pelas costas da cadeira de vime, como os gatos sensíveis que se esfregam, e decidiu, bucejando, que a sua vida era monótona. E ao outro dia, ainda impressionado, sentou-se à sua carteira com a janela toda aberta, e olhando o prédio fronteiro onde viviam aqueles cabelos grandes, começou a aparar vagarosamente a sua pena de rama. Mas ninguém se chegou à janela de peitoril com caixilhos verdes. Macário estava infasteado, pesado, e o trabalho foi lento. Pareceu-lhe que havia na rua um sol alegre, e que nos campos as sombras deviam ser mimosas, e que se estaria bem vendo o palpitar das borboletas brancas nas madrasilvas. E quando fechou a carteira, sentiu de fronte correr-se a vidraça. Eram de certo os cabelos pretos, mas apareceram uns cabelos louros. Oh! E Macário veio logo salientemente para a varanda a parar um lápis. Era uma rapariga de vinte anos, talvez, fina, fresca, loura como uma vinheta inglesa. A brancura da pele tinha alguma coisa de transparência das velhas porcelanas, e havia no seu perfil uma linha pura como uma medalha antiga. E os velhos poetas pitorescos ter-lhe um chamado bomba, arminho, neve e ouro. Macário disse consigo, é filha. A outra vestia de luto, mas esta aloeira tinha um vestido de caça com pintas azuis, um lenço de cambraia despassado sobre o peito, as mangas perdidas com rendas, e tudo aquilo era asseado, moço, fresco, flexível e tenro. Macário nesse tempo era louro com a barba curta. O cabelo era anelado e a sua figura devia ter aquele ar seco e nervoso que depois do século XVIII e da Revolução foi tão vulgar nas raças plebeias. A rapariga loura reparou naturalmente em Macário e naturalmente desceu a vidraça, correndo por trás uma cortina de caça bordada. Estas pequenas cortinas datam de Goethe e têm na vida amorosa um interessante destino. Revela. Levantar-lhes uma ponta a espreitar, franzi-la suavemente, revela um fim. Corrê-la, pregar nela uma flor, agitá-la fazendo sentir que por trás um rosto atento se move e espera, são velhas maneiras com que na realidade e na arte começa o romance. A cortina ergueu-se devagarinho e o rosto louro espreitou. Macário não me contou por pulsações a história minuciosa do seu coração. Disse singelamente que daí a cinco dias estava doido por ela. O seu trabalho tornou-se logo vagaroso e infiel e o seu belo cursivo inglês firme e largo ganhou curvas, ganchos, rabiscos, onde estava todo o romance impaciente dos seus nervos. Não o podia ver pela manhã. O sol mordente de julho batia e escaldava a pequena janela do peitoril. Só pela tarde a cortina se franzia, se corria à vidraça e ela, estendendo uma almofadinha no rebordo do peitoril, vinha encostar-se mimosa e fresca com o seu leque. Leque que preocupou Macário. Era uma ventarola chinesa, redonda, de seda branca com dragões escarlatos bordados à pena, uma cercadura da plumagem azul, fina e trémula, com uma penugem e o seu cabo de marfim donde pendiam duas bordas de fio de ouro. Tinha encostrações de nácar à linda maneira persa. Era um leque magnífico e naquele tempo inesperado nas mãos plebeias de uma rapariga vestida de caça. Mas como ela era loura e a mãe tão meridional, Macário, com esta intuição interpretativa dos namorados, disse à sua curiosidade será filha de um inglês. O inglês vai à China, à Pérsia, a Hormuz, à Austrália e vem cheio daquelas joias dos luxos exóticos e nem Macário sabia porque é que aquela ventarola de mandarina o preocupava assim. Mas segundo ele me disse, aquilo deu-lhe no goto. Tinha-se passado uma semana quando um dia Macário viu na sua carteira que ela, a loura, saía com a mãe. Porque se acostumar a considerar mãe dela aquela magnífica pessoa. magnificamente pálida e vestida de luto. Macário veio à janela e viu-a atravessar a rua e entrarem no armazém. No seu armazém. Desceu logo o trémulo. Sofreu, apaixonado e com palpitações. Estavam elas já encostadas ao balcão e um caixeiro desdobrava-lhes de fronte casimiras pretas. Isto comoveu Macário. Ele mesmo me disse. Porque enfim, meu caro, não era natural que elas viessem comprar para si casimiras pretas. E não, elas não usavam amazonas. Não quereriam de certo estufar cadeiras com casimira preta. Não havia homens em casa delas. Portanto, aquela vinda ao armazém era um meio delicado de o ver de perto, de lhe falar. E tinha um encanto penetrante de uma mentira sentimental. Eu disse a Macário que, sendo assim, ele devia estranhar aquele movimento amoroso porque donotava na mãe uma complicidade equívoca. Ele confessou-me que nem pensava em tal. O que fez foi chegar ao balcão e dizer estupidamente. Sim, senhor, vão bem servidas. Estas casimiras não encolhem. E a loura ergueu para ele o seu olhar azul. E foi como se Macário se sentisse envolvido na doçura de um céu. Mas quando ele ia dizer-lhe uma palavra reveladora e veemente, apareceu ao fundo do armazém o tio Francisco com o seu comprido casaco cor-de-pinhão de botões amarelos. Como era singular e desusado achar-se o senhor guarda-livros vendendo ao balcão e o tio Francisco com a sua crítica estreita e celibatária podia escandalizar-se, Macário começou a subir vagarosamente a escada em caracol que levava ao escritório. E ainda ouviu a voz delicada da loura dizer brandamente Agora queria ver lenços da Índia. E o caixeiro foi buscar um pequenino pacote daqueles lenços acamados e apertados numa tira de papel dourado. Macário, que tinha visto naquela visita uma revelação de amor, quase uma declaração, esteve todo o dia entregue às impaciências amargas da paixão. Estava distraído, abstrato, poeril, não deu atenção à escrituração, jantou calado, sem escutar o tio Francisco que exaltava as almôndegas, mal reparou no seu ordenado que lhe foi pago em pintos às três horas, e não entendeu bem as recomendações do tio e a preocupação dos caixeiros sobre o desaparecimento de um pacote de lenços da Índia. É o costume de deixar entrar pobres no armazém, tinha dito no seu lacunismo majestoso o tio Francisco. São doze mil reis de lenços, lance-se à minha conta. Macário, no entanto, ruminava secretamente uma carta, mas sucedeu que, ao outro dia, estando ele à varanda, a mãe, a de cabelos pretos, veio encostar-se ao peitoril da janela e, nesse momento, passava na rua um rapaz amigo do Macário, que, vendo aquela senhora, afirmou-se e tirou-lhe, com uma cortesia toda risonha, o seu chapéu de palha. Macário ficou radioso. Logo nessa noite, procurou o seu amigo e, abruptamente, sem meia tinta, quem é aquela mulher que tu hoje cumprimentaste de fronte do armazém. É a vilaça, bela mulher. E a filha? A filha? Sim, uma loura, clara, com um leque chinês. Ah, sim, é filha. É o que eu dizia. Sim, e então? É bonita? É bonita. É gente de bem, é? Sim, gente de bem. Está bom, tu conhece-las muito? Conheço-as. Muito não. Encontrava-as de antes em casa de Dona Cláudia. Bem, ouve lá. E Macário, contando a história do seu coração acordado e exigente e falando do amor com as exaltações de então, pediu-lhe, como a glória da sua vida, que achasse um meio de eu encaixar lá. Não era difícil. As vilaças costumavam ir aos sábados a casa de um tabuleão muito rico na Rua dos Calafatos. Eram assembleias simples e pacatas, onde se cantavam motetes ao cravo, se glosavam motos e havia jogos de prenda no tempo da Senhora Dona Maria I. E às nove horas a criada servia à horchata. Bem, logo no primeiro sábado, Macário, de casaco azul, calças de ganga com presilhas de trama de metal, gravata de setim roxo, corvava-se diante da esposa do tabuleão. A Senhora Dona Maria da Graça, pessoa seca e aguçada, com um vestido bordado a matiz, um nariz adunco, uma enorme luneta de tartaruga, a pluma de marabute nos seus cabelos grisalhos. A um canto da sala já lá estava, entre um frufru de vestidos enormes, a menina Vilaça, a loura, vestida de branco, simples, fresca, com o seu ar de gravura colorida. A mãe Vilaça, a soberba mulher pálida, cochichava com um desembargador de figura apoplética. O tabuleão era o homem letrado, latinista e amigo das musas. Escrevia num jornal de então, a alcofa das damas, porque era sobretudo galante e ele mesmo se intitulava, numa ode pitoresca, Moço Escudeiro de Vênus. Assim, as suas reuniões eram ocupadas pelas belas artes e, nessa noite, um poeta do tempo devia vir ler um poemeto intitulado Elmira ou a Vingança do Veneziano. Começavam então a aparecer as primeiras audácias românticas. As revoluções da Grécia principiavam a atrair os espíritos romanescos e saídos da mitologia para os países maravilhosos do Oriente. Por toda a parte se falava do Pachá de Janina e a poesia apossava-se vorazmente deste mundo novo e virginal de minaretes, serralhos, sultanas cor-de-âmbar, piratas do arquipélago e salas rendilhadas, cheias de perfume do alués, onde pachás decrépitos acariciam leões. De sorte que a curiosidade era grande e quando o poeta apareceu com os cabelos compridos, o nariz adunco e fatal, o pescoço entalado na alta gola do seu fraco à restauração e um canudo de lata na mão, o Sr. Macário é que não experimentou sensação alguma, porque lá estava todo absorvido falando com a menina vilaça e dizia-lhe meigamente. Então, no outro dia, gostou das casimiras? Muito? Disse ela abaixo. E desde esse momento envolveu-os um destino nupcial. No entanto, na larga sala, a noite passava-se espiritualmente. Macário não pôde dar todos os pormenores históricos e característicos daquela assembleia. Lembrava-se apenas que um corregidor de leiria recitava o madrigal à Lídia. Lia-o de pé com uma luneta redonda aplicada sobre o papel, a perna direita lançada para diante, a mão na abertura do colete branco de gola alta. E em redor, formando círculos, as damas, com vestidos de ramagem, cobertas de plumas, as mangas estreitas terminadas num fofo de rendas, mitenes de troço preto cheias de cintilação dos anéis, tinham sorrisos ternos, cochichos, doces murmurações, risinhos e um brando palpitar leques recamados de lantejoulas. Muito bonito, diziam, muito bonito. E o corregidor, desviando a luneta, cumprimentava sorrindo e via-se-lhe um dente podre. Depois, a preciosa dona Jerónima da Piedade e Sande, sentando-se com maneiras comovidas ao cravo, cantou com a sua voz roufenha a antiga área de Sully. Ó Ricardo, ó meu rei, o mundo te abandona. O que obrigou o terrível Galdêncio, democrata de vinte e admiradora de Robespierre, a rogenar arrancurosamente junto de Macário. Reis, víboras. Depois, o cónego Saavedra cantou uma modinha de Pernambuco, muito usada no tempo do Sr. D. João VI. Lindas moças, lindas moças. E a noite ia assim correndo literária, pachorrenta, erudita, requintada e toda cheia de moças. Oito dias depois, Macário era recebido em casa de Davilaça num domingo. A mãe convidara-o, dizendo-lhe, espero que o vizinho honra aquela choupana. E até o desembargador apopolético que estava ao lado exclamou. Choupana! Diga Alcázar! Formosa dama. Estavam nessa noite o amigo do chapéu de palha, um velho cavaleiro de malta, trópago, estúpido e surdo, um beneficiário da Sé, ilustre pela sua voz de típulo, e as manas hilárias, a mais velha das quais, tendo assistido, como aia de uma senhora da casa da mina, atourada a salva-terra, em que morreu o conde dos arcos, nunca deixava de narrar os episódios pitorescos daquela tarde. A figura do conde dos arcos, de cara rapada, e uma fita de cetim escarlato no rabicho. O soneto que um magro poeta, parasita, da casa de Vimeoso, recitou quando o conde entrou, fazendo ladear o seu cavalo negro, arriada à espanhola, com um xairel, onde as suas armas estavam lavradas em prata. O tombo que, nesse momento, um frado de São Francisco deu da trincheira alta, e a hilaridade da corte, que até a senhora condessa de Pavolide apertava as mãos nas ilhargas. Depois, el rei, o senhor D. José I, vestido de veludo escarlato, recamado de ouro, todo encostado ao rebordo do seu palanque, e fazendo girar entre dois dedos a sua caixa de rapé cravejada, e por trás, imóveis, o físico Lourenço e o frado, seu confessor. Depois, o rico aspecto da praça cheia de gente da salva-terra, maiorais, mendigos dos arredores, frados, lacaios, e o grito que houve quando D. José I entrou. Vive, el rei, nosso senhor! E o povo ajoelhou, e el rei tinha-se sentado, comendo doces, que um criado trouxe num saco de veludo atrás dele. Depois, a morte do conde dos arcos, os desmaios, e até el rei, todo debruçado, batendo com a mão no parapeito, gritando na confusão, e o capelão da casa dos arcos tinha corrido a buscar a extrema unção. Ela, Hilária, ficara estarecida de pavor. Sentia os urros dos bois, gritos agudos de mulheres, os ganidos dos flatos, e vira então um velho, todo vestido de veludo preto, com a fina espada na mão, debater-se entre fidalgos e damas que o seguravam, e querer atirar-se à praça, bramindo de raiva. É o pai do conde! Explicavam em volta. Ela então desmaiara nos braços de um padre da congregação. Quando veio a si, achou-se junto da praça. a bralinda real estava à porta, com os bolieiros emplumados, os machos cheios de guisos, e os batedores a cavalo à frente. Via-se lá dentro o El Rey, escondido ao fundo, pálido, sorvendo fabrilmente rapé, todo encolhido com o confessor. e de fronte, com uma das mãos apoiadas à alta bengala, forte, espadagudo, o aspeto carregado, o Marquês de Pombal falava devagar e intimativamente, gesticulando com a luneta. Mas os batadores picaram, os estalos dos bolieiros retiniram, e a bralinda partiu a galope, enquanto o povo gritava Vive ao rei nosso senhor! E o sino da Capela do Passo tocava afinados. Era uma honra que ao rei concedia à Casa dos Arcos. Quando Dona Hilária acabou de contar, suspirando, estas desgraças passadas, começou-se a jogar. Era singular que Macario não se lembrava do que tinha jogado nessa noite radiosa. Só se recordava que tinha ficado ao lado da menina Vilaça, que se chamava Luísa, que reparara muito na sua fina pele rosada, tocada de luz, e na meiga e amorosa pequenez da sua mão, com uma unha mais polida que o marfim de Dieppe. E lembrava-se também de um acidente excêntrico que determinara nele, desde esse dia, uma grande hostilidade ao clero da Sé. Macario estava sentado à mesa e ao pé dele Luísa. Luísa estava toda voltada para ele, com uma das mãos apoiando a sua fina cabeça loura e amorosa e a outra esquecida no regaço. Da fronte estava beneficiado, com o seu barreto preto, os seus óculos na ponta aguda do nariz, o tom azulado da forte barba rapada e as suas duas grandes orelhas, complicadas e cheias de cabelo, separadas do crânio como dois postigos abertos. Ora, como era necessário no fim do jogo pagar uns tentos ao cavaleiro de Malta, que estava ao lado do beneficiado, Macario tirou de Algeber uma peça e quando o cavaleiro todo curvado e com um olho pisco fazia a soma dos tentos nas costas de um as, Macario conversava com Luísa e fazia girar sobre o pano verde a sua peça doiro como um bilro ou um pial. Era uma peça nova que luzia, feiscava, rodando e feria a vista como uma bola de névoa doirada. Luísa sorria vendo-a girar, girar e parecia a Macario que todo o céu, a pureza, a bondade das flores e a castidade das estrelas estavam naquele claro sorriso distraído, espiritual, arcangélico, com que ela seguia o giro fulgurante da peça doiro nova. Mas de repente, a peça, correndo até à borda da mesa, caiu para o lado do regaço de Luísa e desapareceu sem se ouvir no sualho de tábuas o seu ruído metálico. O beneficiado abaixou-se logo cortesmente. Macario afastou a cadeira olhando para debaixo da mesa. A mãe vilaça alumiou com um castiçal e Luísa ergueu-se e sacudiu com uma pequenina pancada o seu vestido de caça. A peça não apareceu. É célebre, disse o amigo do chapéu de palha. Eu não ouvi tinir no chão. Nem eu, nem eu, disseram. O beneficiado, curvado, buscava tenazmente e a hilária, mais nova, arrosnava o responso de Santo António. Pois a casa não tem buracos, dizia a mãe vilaça. Sumiço assim, resmungava o beneficiado. No entanto, Macario exalava-se em exclamações desinteressadas. Pelo amor de Deus, ora que tem, amanhã aparecerá, tenho a bondade, por quem são. Então, senhora Dona Luísa, pelo amor de Deus, não vale nada. Mas mentalmente estabeleceu que houvera uma subtração. e atribuiu-a ao beneficiado. A peça rolara, de certo, até junto dele, sem ruído. Ele puseram-lhe em cima o seu vasto zapato eclesiástico e taxado. Depois, no movimento brusco e curto que tivera, empolgara-a vilmente. E, quando saíram, o beneficiado, todo embrulhado no seu vasto capote de camelão, dizia a Macario pela escada. Ora, o sumiço da peça, hein, que brincadeira. Acha, senhor beneficiado? Disse Macario parando, pasmado da impudência. Ora, essa se acho, se lhe parece. Uma peça de sete mil reis. Só se o senhor as semeia. Safa, eu dava em doido. Macario teve tédio daquela astúcia fria. Não lhe respondeu. O beneficiado é que acrescentou. Amanhã mande lá pela manhã, homem. Que diabo. Deus me perdoe. Que diabo. Uma peça não se perde assim. Que bolada, hein? E Macario tinha vontade de lhe bater. Foi nesse ponto que Macario me disse, com a sua voz singularmente sentida. Enfim, meu amigo, para encurtarmos razões, resolvi-me casar com ela. Mas a peça. Não pensei mais nisso. Pensava eu lá na peça. Resolvi-me casar com ela. Macario contou-me o que o determinara mais precisamente àquela resolução profunda e perpétua. Foi um beijo. Mas esse caso, casto e simples, eu calo. Mesmo porque a única testemunha foi uma imagem em gravura da Virgem, que estava pendurada no seu caixilho de pó preto, na saleta escura que abria para a escada. Um beijo fugitivo, superficial e fémuro. Mas isso bastou ao seu espírito reto e severo para o obrigar a tomá-la como esposa, a dar-lhe uma fé imutável e a posse da sua vida. Tais foram os seus esponsais. Aquela simpática sombra das janelas vizinhas tornara-se para ele um destino, o fim moral da sua vida e toda a ideia dominante do seu trabalho. Esta história toma, desde logo, um alto caráter de santidade e de tristeza. Macario falou-me muito do caráter e da figura do tio Francisco, a sua puçante estatura, os seus óculos doiro, a sua barba grisalha, em colar, por baixo do queixo, um tico nervoso que tinha numa asa do nariz, a dureza da sua voz, a sua austera e majestosa tranquilidade, os seus princípios antigos, autoritários e tirânicos e a brevidade telegráfica das suas palavras. Quando Macario lhe disse uma manhã ao almoço abruptamente, sem transições emolientes, peço-lhe licença para casar, o tio Francisco, que deitava o açúcar no seu café, ficou calado, remexendo com a colher, devagar, majestoso e terrível. E quando acabou de sorver pelo pires, com grande ruído, tirou do pescoço o guardanapo, dobrou-o, aguçou com a faca o seu palito, meteu-o na boca e saiu. Mas à porta da sala parou e voltando-se para Macario que estava de pé junto da mesa disse secamente Não. Perdão, tio Francisco? Não. Mas ouça, tio Francisco. Não. Macario sentiu uma grande cólera. Nesse caso, faço-o sem licença. Despedido da casa. Sairei, não haja dúvida. Hoje. Hoje. E o tio Francisco ia fechar a porta, mas voltando-se. Olá, disse ele a Macario que estava exasperado, apoplético, raspando nos vidros da janela. Macario voltou-se com uma esperança. Dê-me daí a caixa do rapé, disse o tio Francisco. Tinha-lhe esquecido a caixa. Portanto, estava perturbado. Tio Francisco, começou Macario. Basta. Estamos a doze. Receberá o seu mês por inteiro. Vá. As antigas educações produziam estas situações insensatas. Era brutal e idiota. Macario afirmou-me que era assim. Nessa tarde, Macario achava-se no quarto de uma hospedaria na Praça da Figueira com seis peças, o seu baú de roupa branca e a sua paixão. No entanto, estava tranquilo. Sentia o seu destino cheio de apuros. Tinha relações e amizades no comércio. Era conhecido vantajosamente. A nitidez do seu trabalho, a sua honra tradicional, o nome da família, o seu tato comercial, o seu belo cursivo inglês, abriam-lhe de par em par, respeitosamente, todas as portas dos escritórios. No outro dia, foi procurar alegremente o negociante faleiro, a antiga relação comercial da sua casa. De muito boa vontade, meu amigo, disse-me ele. Quem mudera cá, mas se eu recebo, fico de mal com seu tio, meu velho amigo de vinte anos. Ele declarou-me categoricamente. Bem vê, força maior, eu sinto, mas, e todos, a quem Macario se dirigiu, confiado em relações sólidas, raciavam ficar de mal com o seu tio, velho amigo de vinte anos. E todos sentiam, mas... Macario dirigia-se então a negociantes novos, estranhos à sua casa e à sua família, e sobretudo aos estrangeiros. Esperava encontrar gente livre da amizade de vinte anos do tio, mas para esses, Macario era desconhecido, e desconhecidos por igual a sua dignidade e o seu hábil trabalho. Se tomavam informações, sabiam que ele fora despedido da casa do tio repentinamente por causa de uma rapariga loura vestida de caça. Esta circunstância tirava as simpatias a Macario. O comércio evita o guarda-livre sentimental. De sorte que Macario começou a sentir-se num momento agudo. Procurando, pedindo, rebuscando, o tempo passava, survendo, pinto a pinto, as suas seis peças. Macario mudou para uma estalagem barata e continuou farejando, mas como fora sempre de temperamento recolhido, não criara amigos, de modo que se encontrava desamparado e solitário, e a vida aparecia-lhe como um descampado. As peças findaram. Macario entrou, pouco a pouco, na tradição antiga da miséria. Ela tem solenidades fatais e estabelecidas. Começou por empenhar, depois vendeu. Relógios, anéis, casaco azul, cadeia, paletó de alamares, tudo foi levando pouco e pouco, embrulhado debaixo do chal, uma velha seca e cheia de asma. No entanto, vi a Luísa de noite, na saleta escura que dava para o patamar. Uma lamparina ardia em cima da mesa. Era feliz ali naquela penumbra, todo sentado, castamente, ao pé de Luísa, a um canto de um velho canapé de palhinha. Não havia de dia, porque trazia já a roupa usada, as botas cambadas, e não queria mostrar à fresca Luísa toda mimosa nas suas cambraias assiadas, a sua miséria arremendada. Ali, àquela luz tênue e esbatida, ele exalava a sua paixão crescente e escondia o seu fato decadente. Segundo me disse Macário, era muito singular o temperamento de Luísa. Tinha o caráter louro como o cabelo. Se é certo que o louro é uma cor fraca e desbotada, falava pouco, sorria sempre com os seus brancos dentinhos, dizia a tudo, pois sim, era muito simples, quase indiferente, cheio de transigências. Amava de certo Macário, mas com todo o amor que podia dar à sua natureza débil, agoada, nula. Era como uma estriga de linho, fiava-se como se queria, e às vezes, naqueles encontros noturnos, tinha sono. Um dia, porém, Macário encontrou excitada, estava com pressa, o chal traçado à toa, olhando sempre para a porta interior. A mamãe percebeu, disse ela, e contou-lhe que a mãe desconfiava, ainda rebugenta e áspera, e que de certo farejava aquele plano nupcial tramado como uma conjuração. Por que não me vens pedir à mamãe? Mas filha, se eu não posso, não tenho arranjo nenhum. Espera, é mais um mês, talvez, tenho agora aí um negócio em bom caminho. Morríamos de fome. Luísa calou-se, torcendo a ponta do chal com os olhos baixos. Mas ao menos, disse ela, enquanto eu não te fizer sinal da janela, não subas mais, sim. Macário rompeu a chorar. Os soluços saíam violentos e desesperados. Shhh, dizia-lhe Luísa, não chores alto. Macário contou-me a noite que passou, ao acaso pelas ruas, ruminando febrilmente a sua dor e lutando sob a friagem de janeiro na sua quinzena curta. Não dormiu e logo pela manhã, ao outro dia, entrou como uma rajada no quarto do tio Francisco e disse-lhe abruptamente, secamente, é tudo o que tenho e mostrava-lhe três pintos. Roupa, estou sem ela, vende tudo, daqui a pouco tenho fome. O tio Francisco, que fazia a barba à janela, com um lenço da índia amarrado na cabeça, voltou-se e, pondo os óculos, fitou-lhe. A sua carteira lá está. Fique e acrescentou com um gesto decisivo. Solteiro. Tio Francisco, ouça-me. Solteiro, disse-lhe. Continuou o tio Francisco, dando o fio à navalha numa tira de sola. Não posso. Então rua. Macário saiu estonteado. Chegou a casa, deitou-se, chorou e adormeceu. Quando saiu à noitinha, não tinha resolução nem ideia. Estava como uma esponja saturada. Deixava-se ir. De repente, uma voz disse-te dentro de uma loja. É. Psst. Olá. Era o amigo do chapéu de palha. Abriu grandes braços pasmados. Que diacho. Desde manhã que te procuro. E contou-lhe que tinha chegado da província, tinha sabido a sua crise e trazia-lhe um desenlace. Queres? Tudo. Uma casa comercial queria um homem hábil, resoluto e duro, para ir numa comissão difícil e de grande ganho, a cabo verde. Pronto? Disse Macario. Pronto. Amanhã. E foi logo escrever a Luísa, pedindo-lhe uma despedida, um último encontro, aquele em que os braços desolados e viamentes tanto custam a desenlaçar-se. Foi. Encontrou-a toda embrulhada no seu chão, tiritando de frio. Macario chorou. Ela, com a sua passiva e loura doçura, disse-lhe. Fazes bem. Talvez ganhes. E, ao outro dia, Macario partiu. Conheceu as viagens trabalhosas nos mares inimigos, o enjoo monótono num beliche abafado, os duros sóis das colónias, a brutalidade tirânica dos fazendeiros ricos, o peso dos fardos humilhantes, as dilacerações da ausência, as viagens ao interior das terras negras e a melancolia das caravanas que custeiam por violentas noites, durante dias e dias, uns rios tranquilos de onde se exala a morte. Voltou. E logo nessa tarde a viu a ela, Luísa, clara, fresca, repousada, serena, encostada ao peitoril da janela com a sua ventarola chinesa. E, ao outro dia, seu fregamento foi pedi-la à mãe. Macario tinha feito um ganho saliente e a mãe Vilaça abriu-lhe uns grandes braços amigos, cheia de exclamações. O casamento decidiu-se para daí a um ano. Porquê? Disse eu a Macario. E ele explicou-me que os lucros de Cabo Verde não podiam constituir um capital definitivo. Eram apenas um capital de habilitação. Trazia de Cabo Verde elementos de poderosos negócios. Trabalharia durante um ano heroicamente e, ao fim, poderia, sossegadamente, criar uma família. E trabalhou. Pôs naquele trabalho a força criadora da sua paixão. Erguia-se de madrugada, comia à pressa, mal falava. À tardinha, ia visitar Luísa. Depois voltava sofregamente para a fadiga, como um avaro para o seu cofre. Estava grosso, forte, duro, fero. Servia-se com o mesmo ímpeto das ideias e dos músculos. Vivia numa tempestade de cifras. Às vezes, Luísa, de passagem, entrava no seu armazém. Aquele pousar de ave fugitiva dava-lhe alegria, fé, reconforto para todo um mês cheiamente trabalhado. Por esse tempo, o amigo do chapéu de palha veio pedir a Macario que fosse seu fiador, por uma grande quantia que ele pedira para estabelecer uma loja de farragens em grande. Macario, que estava no vigor do seu crédito, cedeu com alegria. O amigo do chapéu de palha é que lhe deram um negócio providencial de Cabo Verde. Faltavam, então, dois meses para o casamento. Macario já sentia, por vezes, subirem ao rosto as febris vermelhidões da esperança. Já começar a tratar dos banhos. Mas um dia, o amigo do chapéu de palha desapareceu com a mulher de um alfés. O seu estabelecimento estava em começo. Era uma confusa aventura. Não se pôde nunca precisar nitidamente daquele imbróglio doloroso. O que era positivo é que Macario era fiador. Macario devia reembolsar. Quando o soube, empolideceu e disse simplesmente liquido e pago. E quando liquidou, ficou outra vez pobre. Mas nesse mesmo dia, com o desastre, tiveram uma grande publicidade. E a sua honra estava santificada na opinião. A casa Pérez e companhia, que o mandara a Cabo Verde, veio propor-lhe uma ou outra viagem e outros ganhos. Voltar a Cabo Verde outra vez. Faz outra vez fortuna, homem. O senhor é o diabo, disse o senhor Eleutério Pérez. Quando se viu assim, só e pobre, Macario desatou a chorar. Tudo estava perdido. Findo, extinto. Era necessário recomeçar pacientemente a vida. Voltar às longas misérias de Cabo Verde. Tornar a tremer os passados desesperos. Soar os antigos suores. E Luísa? Macario escreveu-lhe. Depois rasgou a carta. Foi a casa dela. As janelas tinham luz. Subiu até ao primeiro andar, mas aí tomou uma mágoa. Uma covardia de revelar o desastre. O pavor trémulo de uma separação. O terror de ela se recusar, negar-se, hesitar. E queria ela esperar mais? Não se atreveu a falar, a explicar, pedir. Desceu pé ante pé. Era noite. Andou-o a casa pelas ruas. Havia um sereno e silencioso luar. Ia sem saber. De repente ouviu de uma janela alumiada uma rabeca que tocava a chácara mourisca. Lembrou-se do tempo em que conhecer a Luísa. Do bom sol claro que havia então e do vestido dela de caça com pintas azuis. Estava na rua onde eram os armazéns do tio. Foi caminhando. Pôs-se a olhar para a sua antiga casa. A janela no escritório estava fechada. Quantas vezes dali vira Luísa e o brando movimento do seu leque chinês. Mas uma janela no segundo andar tinha luz. Era o quarto do tio. Macario foi observar mais de longe. Uma figura estava encostada por dentro à vidraça. Era o tio Francisco. Veio-lhe uma saudade de todo o seu passado simples, retirado, plácido. Lembrava-lhe o seu quarto e a velha carteira com feixe de prata e a miniatura de sua mãe que estava por cima da barra do leito. A sala de jantar e seu velho operador de pau preto e a grande caneca de água cuja asa era uma serpente irritada. Decidiu-se e impelido por um instinto bateu à porta. Bateu outra vez, sentiu abrir a vidraça e a voz do tio perguntar quem é? Sou eu, tio Francisco, sou eu, venho dizer-lhe adeus. A vidraça fechou-se e daí a pouco a porta abriu-se com um grande ruído de ferrolhos. O tio Francisco tinha um candeeiro de azeite na mão. Macario achou o magro mais velho, beijou-lhe a mão. Suba, disse o tio. Macario ia calado, cozido com o corrimão. Quando chegou ao quarto, o tio Francisco pôs ao candeeiro sobre uma larga mesa de pausanto e de pé, com as mãos nos bolsos, esperou. Macario estava calado, anadeando a barba. Que quer? Gritou-lhe o tio. Vim a dizer-lhe adeus. Volte a Cabo Verde. Boa viagem. E o tio Francisco, voltando-lhe as costas, foi rufar na vidraça. Macario ficou imóvel. Deu dois passos no quarto, todo voltado e ia sair. Onde vai, seu estúpido? Gritou-lhe o tio. Vão-me. Sente-se ali. E o tio Francisco continuou com grandes passadas pelo quarto. O seu amigo é um canalha. Loja de ferragens. Não está má. O senhor é um homem de bem. Estúpido, mas homem de bem. Sente-se ali. Sente-se. O seu amigo é um canalha. O senhor é um homem de bem. Foi a Cabo Verde. Bem sei. Pagou tudo. Está claro. Também sei. Amanhã faz o favor de ir para a sua carteira lá para baixo. Mandei pôr palhinha nova na cadeira. Faz favor de pôr na fatura Macario e sobrinho. E case. Case e que lhe preste. Levante dinheiro. O senhor precisa de roupa branca e de mobília. Levante dinheiro. E meta na minha conta. Sua cama lá está feita. Macario, estonteado, radioso, com as lágrimas nos olhos, queria abraçá-lo. Bem, bem, adeus. Macario ia sair. Ó borro, pois queres ir desta sua casa? E ainda um pequeno armário trouxe geleia, um covilhete de doce, uma garrafa antiga do Porto e biscoitos. Coma! Sentando-se ao pé dele e tornando-a chamar-lhe estúpido, tinha uma lágrima a correr-lhe pelo engelhado da pele. Sorte que o casamento foi decidido para dali a um mês e Luísa começou a tratar do seu enxuval. Macario estava então na plenitude do amor e da alegria. Via o fim da sua vida preenchido, completo, feliz. Estava quase sempre em casa da noiva e um dia, andando a acompanhá-la em compras pelas lojas, ele mesmo lhe quisera fazer um pequeno presente. A mãe tinha ficado numa mudista, num primeiro andar da Rua do Ouro e eles tinham descido alegremente, rindo, a um ourivos que havia embaixo no mesmo prédio, na loja. O dia estava de inverno, claro, fino, frio, com grande céu azul ferrete, profundo, luminoso, consolador. Que bonito dia, disse Macario. E com a noiva pelo braço caminhou um pouco ao comprido do passeio. Está, disse ela, mas podem reparar, nós sós. Deixa, está tão bom. Não, não. E Luísa arrastou-o brandamente para a loja do ourivos. Estava apenas um caixeiro, trigueiro, de cabelo irsuto. Macario disse-lhe, queria ver anéis. Com pedras, disse Luísa. E o mais bonito, sim, como pedras, disse Macario. Ametista, granada, enfim, o melhor. E, no entanto, Luísa ia examinando as montres, forradas de veludo azul, onde reluziam as grossas pulseiras cravejadas, os grilhões, os colares de camafeus, os anéis, as finas alianças frágeis como o amor, e toda a cintilação da pesada ourivosaria. Vê, Luísa, disse Macario. O caixeiro tinha estendido na outra extremidade do balcão, em cima do vidro da montre, um reluzente espalhado de anéis de ouro, de pedras, lavrados, esmaltados, e Luísa, tomando-os e deixando-os com as pontas dos dedos, ia-os correndo e dizendo, é feio, é pesado, é largo. Vê este, disse-lhe Macario. Era um anel de pequenas pérolas. É bonito, respondeu ela. É lindo. Deixa ver se serve, tornou Macario. E tomando-lhe a mão, meteu-lhe o anel devagarinho, docemente no dedo, e ela ria, com os seus brancos dentinhos finos, todos esmaltados. É muito largo, disse Macario. Que pena. Aperta-se querendo, deixa a medida, tem-no pronto amanhã. Boa ideia, disse Macario. Sim, senhor, porque é muito bonito, não é verdade? As pérolas muito iguais, muito claras, muito bonito. E estes brincos? Acrescentou, indo ao fim do balcão, a outra montre. Estes brincos com uma concha. Dez moedas, disse o caixeiro. E, no entanto, Luísa continuava examinando os anéis, experimentando-os em todos os dedos, revolvendo aquela delicada montre, cintilante e preciosa. Mas, de repente, o caixeiro fez-se muito pálido, e afirmou-se em Luísa, passeando vagarosamente a mão pela cara. Bem, disse Macario aproximando-se, então amanhã temos o anel pronto? A que horas? O caixeiro não respondeu e começou a olhar fixamente para Macario. A que horas? Ao meio-dia. Bem, adeus, disse Macario. Iam sair. Luísa trazia um vestido de lã azul que arrastava um pouco, dando uma ondulação melodiosa ao seu passo, e as suas mãos pequeninas estavam escondidas num regalo branco. Perdão, disse de repente o caixeiro. Macario voltou-se. O senhor não pagou. Macario olhou para ele gravemente. Está claro que não. Amanhã venho buscar o anel. Pago amanhã. Perdão, insistiu o caixeiro. Mas o outro? Qual outro? exclamou Macario com uma voz surpreendida, adiantando-se para o balcão. Essa senhora sabe, afirmou o caixeiro. Essa senhora sabe. Macario tirou a carteira lentamente. Perdão, se é uma conta antiga? O caixeiro abriu o balcão e com um aspecto resoluto. Nada, meu caro senhor. É de agora. É um anel com dois brilhantes que aquela senhora leva. Eu? Disse Luísa com a voz baixa, toda escarlata. O que é? O que está a dizer? E Macario, pálido, com os dentes cerrados, contraído, fitava o caixeiro colericamente. O caixeiro disse então. Essa senhora tirou dali um anel. Macario ficou imóvel encarando. Um anel com dois brilhantes, continuou o rapaz. Vi perfeitamente. O caixeiro estava tão excitado que a sua voz caguejava. Prendia-se espessamente. Essa senhora não sei quem é, mas tirou o anel, tirou-o dali. Macario, maquinalmente, agarrou-lhe no braço e, voltando-se para Luísa com a palavra abafada, gotas de suor na testa, lívido, Luísa, diz, mas a voz cortou-se-lhe. Eu, palduciou ela, trémula, assombrada, enfiada de composta, e deixou cair um regalo no chão. Macario veio para ela, agarrou-lhe no pulso, fitando-a. E o seu aspecto era tão resoluto e tão imperioso que ela meteu a mão no pulso, bruscamente, apavorada, e mostrando o anel. Não me faça mal, suplicou, encolhendo-se toda. Macario fitou com os braços caídos, o ar abstrato, os beiços brancos, mas, de repente, dando um puxão ao casaco, recuperando-se, disse ao caixeiro. Tem razão. Era distração, está claro. Esta senhora tinha-se esquecido. É o anel. Sim, senhor, evidentemente. Tenha bondade. Toma, filha, toma. Deixa estar. Este senhor embrulhou. Quanto custa? Abriu a carteira e pagou. Depois apanhou o regalo, sacudiu-o brandamente, limpou os beiços com o lenço, deu o braço a Luísa e, dizendo ao caixeiro, desculpe, desculpe, levou-a inerte, passiva, aterrada, semi-morta. Teram alguns passos na rua, que um largo sol iluminava intensamente. As sejas cruzavam-se, rolando ao estalido do chicote. Figuras risonhas passavam, conversando. Os pergões subiam em gritos alegres. Um cavaleiro de calção de anta fazia-lhe adiar o seu cavalo enfeitado de rosetas e a rua estava cheia, ruidosa, viva, feliz e coberta de sol. Macario ia maquinalmente, como no fundo de um sonho. Parou-o a uma esquina. Tinha o braço de Luísa passado no céu e via-lhe a mão pendente, a sua linda mão de cera, com as veias docemente azuladas, os dedos finos e amorosos. Era a mão direita e aquela mão era a da sua noiva. E, instintivamente, leu o cartaz que anunciava para esta noite pela Foz, em Saragossa. De repente, soltando o braço de Luísa, disse-lhe baixo, vai-te. Ouve, ouve-o ela com a cabeça toda inclinada, vai-te. E com a voz abafada e terrível, vai-te. Olha que chamo. Mando-te para o Aljube, vai-te. Mas ouve-o Jesus. Vai-te. E fez um gesto com o punho cerrado. Pelo amor de Deus, não me batas aqui, disse ela sufocada. Vai-te. Podem reparar. Não chores. Olha que vem. Vai-te. E chegando-se para ela, disse baixo. És uma ladra. E voltando-lhe as costas, afastou-se devagar, riscando o chão com a bengala. À distância voltou-se. Ainda viu, através dos vultos, o seu vestido azul. Como partiu nessa tarde para a província, não soube mais daquela rapariga loura.